Música Vamos agora ouvir o relato de uma motociclista que foi atropelada por um caminhão de boiadeira e sobreviveu. Essa teve sorte. O local é bem sinalizado. A rotatória na saída para a Quidauana ganhou uma ampla reforma e quem passa por aqui precisa ficar atento às indicações das placas de sinalização. Mas tudo isso não foi suficiente para evitar o primeiro acidente de Dalila. A vendedora estava voltando para casa depois de um dia de trabalho. Quando parou na rotatória, foi literalmente atropelada por um caminhão boiadeiro. Eu estava bem devagar e o caminhoneiro vinha vindo e tinha uma placa dizendo para ele parar e ele não parou. E ele me pegou pela traseira. Ele não te viu então? Ele falou para os policiais que meu farol estava apagado, sendo que eu joguei o farol nele. Dalila fraturou o braço e sofreu uma torção no tornozelo. A vendedora, que anda de moto há três anos, ficou com medo. Já está pensando em abandonar a vida de motociclista. A moto agora dá um tempo. Eu não quero saber agora não tão cedo. Música Obrigado.